Ela ainda não começou, fala, tá? Eu sou chapeuzinho. Ó, ó, vou. Faz, faz. Só uma. Só uma. A boca. Olha. E a boca. Faz um coraçãozinho pro vovô. Ela não sabe fazer isso. Não sabe fazer coração? Claro que ela sabe. Como que é? Como que é o coração com a sobrancelha de sua alma? Assim. Assim. Assim, ó. Assim, ó. Olha. Assim. Assim.